Esse jogo é a melhor adaptação do Massacre da Serra Elétrica que eu já vi, e se você é fã do Leatherface que nem eu, eu vou te falar tudo o que você precisa saber antes de comprar esse jogo, ou pegar ele de graça no Game Pass, fica a dica. O Texas Chainsaw Massacre é um jogo assimétrico de 4 sobreviventes contra 3 killers em 3 mapas diferentes, com variações de dia e noite de cada um. E vamos começar por partes, como diria o canibal. O time de assassinos tem um simples objetivo, assegurar o perímetro e matar todos os sobreviventes, é muito tentador todos os 3 irem direto pro porão pegar os sobreviventes na dura. Mas se você realmente quiser fazer isso e não perder a partida em 2 segundos, eu recomendo assegurar a propriedade primeiro. A primeira coisa que você deve fazer é ligar o gerador que vai energizar a saída principal, evitando que os sobreviventes simplesmente abram a porta e vão correndo pra lá. Profits do futuro vindo contestar essa informação, na atualização do lançamento do jogo, todos os geradores já ficam ligados por padrão no início da partida. No máximo você vai ligar eles após um sobrevivente chutar o gerador. Essa informação é importante porque em algumas partidas, outro jogador acostumado com teste técnico, ou porque assistiu algum tutorial antigo, simplesmente foi lá e desligou o gerador no início da partida, pensando que estava ligando ele. E os survivals escaparam por uma saída aberta, não faça isso pela saúde mental dos seus amiguinhos. Como também você deve ligar a bateria do carro que vai energizar o portão elétrico. Essas ações elas devem ser feitas pelo killer que nascer mais próximo desses geradores. Geralmente quando é na casinha, esse é o objetivo do Hitchhiker, então se você tá jogando com ele, seria uma boa você fazer esses dois objetivos antes de caçar os sobreviventes. E falando no Hitchhiker, ele possui a habilidade de colocar armadilhas. O primeiro lugar onde você deve colocá-las, na minha opinião, é no fusível, que é uma das saídas que geralmente fica meio esquecida. Caso um sobrevivente caia na armadilha, o Salsicha vai te avisar e é só você ir lá pegar ele. E caso ela seja removida pelo sobrevivente, antes dele cair nela, você não será notificado. Então é importante utilizar o seu poder de leitura de aura para verificar se a trap ainda está lá. E também existe uma diferença importante de utilidade entre cada assassino. O Bubba, por exemplo, ele nasce no porão e ele tem a capacidade de destruir portas e alguns locais onde passam sobreviventes, sendo muito útil se livrar da maioria desses para o fim do jogo. Já o cozinheiro, ele tem um ouvido de tuberculoso fenomenal para rastrear sobreviventes, mas devido a anos fumando, ele não tem muita estamina e cansa rápido demais. E o nosso James Franco da Shopee, aka Hitchhiker, além de botar traps, ele é o único que consegue perseguir os sobreviventes pelas frestas, buracos, com exceção daqueles murinhos. Tá certo que o salsicha e o cozinheiro conseguem fechar as frestas, mas ao menos no beta, os survivals conseguem abrir ela rapidamente o suficiente para utilizar antes de você alcançar eles. Então, caso um sobrevivente esteja utilizando uma fresta para te segurar infinitamente, talvez seja uma boa chamar o Bubba para te ajudar, já que o jogo tem voice chat e ele fecha algumas saídas infinitamente. Aliás, esse jogo necessita uma certa coordenação de time, pois depois que você assegurar todo o perímetro, ainda assim é preciso gerir recursos e verificar se as armadilhas, fusíveis e materiais utilizados para escapar ainda estão onde eles nasceram. A ordem de itens, geradores e saídas variam de partida para partida. Mas digamos que você encontrou a válvula que é utilizada para a saída do portão de pressão e quando você voltou, não viu ela lá? É muito importante comunicar ao seu time para que alguém cheque e feche essa saída e caso ela esteja aberta, o Leatherface, vulgo o Bubba, é o único capaz de matar um sobrevivente antes que eles consigam sair. Pois ele precisa de uns três golpes em média para derrubá-lo, mas eu posso estar errado. No geral, ele tem o maior dano por segundo dentre todos os killers. Outro objetivo secundário dos killers é alimentar o velho vampírico. Após golpear um sobrevivente ou coletar direto de uma das bolsas de sangue que ficam pela propriedade, você vai enchendo a sua barrinha de sangue. E quando você tiver pego o suficiente, você deve alimentar o velho, para que ele fique mais forte e revele mais constantemente a aura dos sobreviventes. Basicamente, o velho tem um intervalo entre cada grito, que mais parece um gemidão do Zap, que tem o efeito de mostrar para os killers a localização de todos os survivals que estão se mexendo no momento do grito. Ou seja, se o velho está gritando, fica parado se você for sobrevivente. E quanto mais sangue você dá para o velho, mais você aumenta o nível dele e diminui o intervalo entre gritos, como também a duração do grito. O velho fica poderoso demais no fim da partida, bicho. Então, uma coisa importante de você se lembrar é de alimentar o seu avô. E também existem algumas mecânicas que são importantes que você precisa prestar atenção para não deixar o sobrevivente escapar na sua frente. A barra de estamina é uma delas. Caso você esteja correndo e golpeando por muito tempo, você pode ficar exausto e entrar na animação de bebê raivoso fazendo birra. Não é piada, é sério. E vai dar muito tempo o sobrevivente fugir, viu? Então tenha cuidado e maneje bastante a sua estamina. Outra coisa importante é a Serra do Bubba. Você pode utilizar ela ativando-a para correr mais rápido e dar um golpe com mais alto dano possível do jogo. Só que você deve ter cuidado para não deixar ela esquentar demais. Pois se for o caso, você vai ter que parar e ligar ela novamente. E provavelmente vai perder o sobrevivente de vista. E após assegurar o perímetro, é hora de caçar os survivals. O Bubba já nasce no porão e ele só precisa se focar em se livrar de todos os recursos e matar o máximo de sobreviventes possíveis. Como também proteger a saída do fusível que é no porão. O Salsicha, ele tem os ataques mais fracos do jogo, mas não deixe isso enganá-lo. Ele é o melhor em perseguição, pois ele pode passar por boa parte dos lugares que os sobreviventes podem também. E como eu falei antes, tem exceção apenas daqueles murinhos. Profites do futuro equipe a dizer que a Cícia é tão boa quanto, se não melhor ainda, do que o Salsicha. Ela pode entrar nos mesmos lugares que ele entra, só com exceção dessa caixinha aqui, esse murinho aqui. E eu diria que ele e o Alter White da Shen deveriam ficar de olho nas saídas no caso do mapa do abateduro. Deixando apenas o Bubba no basement, pois as saídas são muito longe uma da outra. Enquanto no mapa da casa da família, eu acredito que dá pra um dos dois ir lá pro porão ajudar o Bubba e o outro ficar de olho nessas saídas. Que já são um pouquinho mais próximas uma da outra. Agora no caso dos sobreviventes, você sempre nasce no mesmo lugar. Lá no porão, de cabeça pra baixo e amarrado. A primeira coisa que você deve fazer é rapidamente apertar o botão pra fugir das amarras e ir em busca de duas coisas. Os ossos de animais para fazer uma faca artesanal, como se você fosse um presidiário. E vá atrás também daquelas caixinhas azuis que sempre te dão uma chave de fenda. E caso não seja possível algum desses dois itens, um item de cura também pode ser bem útil. O objetivo primário no começo do jogo é evitar o Bubba e sair do porão. Uma dica pra você dar perdido nos killers é utilizar as frestas da parede, buracos e esses murinhos aqui. Você também pode se esconder em freezers e também pode utilizar portas para estunar o killer. Caso você feche a porta rapidamente na cara dele, ao menos no beta, o killer caia que nem um saco de bosta, bicho. E isso dá bastante tempo pra você fugir. Cada sobrevivente, ele tem uma especialidade diferente. O Leland, ele tem a capacidade de dar uma ombrada e atordoar o killer. A Ana, ela tem a habilidade de reduzir o seu dano de queda de hits dos killers, como também garante imunidade temporária ao efeito de envenenamento. Basicamente, ela é o tanque do time se você já jogou RPG. E a Julie, ela tem a habilidade de impedir temporariamente ser rastreada pelos killers, como também uma menor redução de estamina ao correr. Ou seja, ela aguenta mais tempo correndo enquanto ela estiver utilizando essa habilidade. Agora, no caso do Sony, ele tem a capacidade de detectar barulho de qualquer um que esteja perto dele, como se fosse uma habilidade passiva parecida com a ativa do cozinheiro. E finalmente, a Connie, ela pode abrir uma porta trancada instantaneamente ao custo da sua estamina. Ela é um dos personagens mais fortes do jogo e você vai entender porquê quando você jogar com ela. Independente do sobrevivente que você seja, o objetivo primário é sempre o mesmo, sair do porão. Pra isso, você vai precisar abrir uma das portas azuis utilizando uma chave de fenda. Geralmente, eu recomendo ações rápidas no porão, seja pra pegar ossos ou a chave de fenda. Pois meio que em certos casos, o que importa é a velocidade, não a furtividade. Até porque você pode fazer barulho e ir pra outra porta, deixando o killer lá perdido te procurando. Pois caso você não saiba, são várias portas para sair do porão. Porém, para cada regra existe uma exceção. Ao arrombar uma porta, você vai precisar respeitar essa barrinha que fica no lado esquerdo. Pois caso contrário, você vai quebrar a sua chave. E aí você vai ter que ir atrás de outra chave. Após sair do porão, você vai ter várias escolhas. Quatro, na verdade. A primeira opção que eu vou te dar é a saída do fusível. Você precisa primeiro encontrar o fusível, que geralmente fica na parte superior da casa, e colocá-lo na caixa de fusível. Você vai resolver um problema simples de matemática e correr pro porão. Pois o portão vai se abrir lá embaixo pouco tempo depois, então mete o pé, bicho. A segunda opção é achar a válvula, que muitas vezes eu acho ela também no segundo andar da casa. Aí você vai procurar essa bomba de pressão aqui, colocar a válvula e ligar. Demora bastante tempo depois que você ligou ela e faz um barulho do caralho alertando os killers. Mas depois de um tempo, ela vai abrir e você pode escapar. Outra opção é achar o gerador do portão principal, brincar de pênalti com ele e correr pro abraço. Cuidado que geralmente é uma boa corrida, viu? Dá pra eles te pegarem no meio desse caminho. E a última opção de saída é desligando a bateria do carro e utilizando uma chave de fenda para abrir o portão depois. Geralmente eu acho essa a mais fácil junto com a do portão principal. Agora existe um problema entre você e os seus objetivos. Aliás, três probleminhas. Caso você encontre um killer no meio do caminho e você esteja de Leland, basta utilizar sua habilidade em um deles, que eles vão ficar atordoados. Porém, existem outras opções para atordoar os killers também. Lembra daqueles ossinhos que eu te falei? Pois é, você vai fazer a sua melhor imitação de uma versão brasileira de Prison Break, pegar o osso e enfiar nas costas do killer para atordoá-lo. Agora, se você utilizar o osso de frente, vai ocorrer uma batalha de esmagar botão e caso você ganhe, vai atordoar o killer. E se você perder, você morre? Eu acho? Não sei. Além de que, como eu falei, se você fizer um time certo, dá pra você stunar killers ao fechar a porta na cara deles. É muito engraçado o jeito que ele cai, bicho. Eu não consigo me aguentar. Mais uma dica bônus pra você. Tem duas jogadas bem roubadas que dá pra você fazer. Primeiro, após pular essa barricada aqui, nenhum killer consegue te seguir e vai ter que dar a volta. Então, dá tempo de você se curar facilmente. Mas a próxima dica é mais roubada ainda, que são os frames de invulnerabilidade. E, basicamente, eles acontecem após você pular ou passar por algum desses obstáculos. Pois, ao menos durante o beta, você não tomava dano durante animações. Então, a menos que eles tenham mudado, você pode passar por uma fresta, girar adoidado enquanto o hit-hiker passa por ela também e, depois, você pode insta-voltar pelo mesmo lugar, se aproveitando dos frames de invulnerabilidade. Basicamente, você não pode tomar hit. Mas, como você pode perceber, boa parte dessas informações são do teste técnico. Então, informações mais atuais, como perks, outros killers novos, mapas e se eles mudaram os frames de invulnerabilidade ou não, serão ditos pelo meu eu do futuro agora. Então, apresento a vocês a gameplay do jogo fresquinha pós-lançamento. Se eu não me engano, o véio tem as fechaduras, né? A gente pode trancar algumas portas, né? Uma coisa importante é que as portas nesse jogo, elas são meio bugadas, meu. Ó, às vezes você aperta várias vezes e elas não abrem. É um dos problemas que tinha no Tech Test que ainda tem. Você tem que ficar meio de olho. Tem uma porta aqui que é legal a gente fechar. Tem a porta lá de trás. Deixa eu fechar essa aqui. Não, calma aí, calma aí. Calma aí, Kuki. Fecha essa porta. Fecha essa aqui. A animação de fechar as portas, ó. Tá um pouquinho dura mesmo. Uma coisa que eles deveriam dar uma olhada é as portas. Aqui atrás tem uma saída que é muito legal que a gente fecha. Aqui. Oi, brother. Salsicha. Toma, salsicha. Eu vou pra cá. Pronto, achei a porta aqui. De noite. O pai fica perdido, mas eu vou trancar o salsicha. Fica aí, salsicha. Isso. Boa, salsicha. Boa. Agora a primeira coisa que a gente tem que fazer. Que eu não sei se esse brother fez ainda. É a gente vir pra cá e ligar a bateria do carro. E ele fogode, já fez isso, tá? Geralmente é bom você trancar as portas atrás de você. Ó, saíram do porão. Quando sai essa notificação aí, que quer dizer que ele sai do porão. Vamos atrás do carro. Se eu passar por aqui. Aqui os carros. Cheguei nos carros. A pergunta é, o salsicha ligou? O motor não ligou? Não, ligou não. Esse trabalho todo que eu fiz não foi à toa, cara. Eu fiquei perdido aqui porque a visão do vé é ruim, né? Ele pode escutar bem, mas a visão é ruim. É o único trabalho que você tem que fazer no começo do jogo. Basta um brother fazer isso. Se você tá de salsicha, você já spawna fora. Então é legal ele fazer isso. Agora que isso aqui tá energizado, eles têm que desligar aquilo ali. E eles têm que usar uma chave de fenda pra abrir aquele portão. E aí a gente ganha um tempinho, sabe? O mapa é grande. Mas olha o jeito que ele anda. Hoje eu tô andando assim, porque eu treinei perna, né? Tô andando assim que nem esse véi. Ó, fecha a porta quando você tiver passado dela. Senão você vai ficar preso dentro, tá? É, as portas elas são meio duras. Tem um menino aqui, tem um menino aqui. Acho que tem um menino. Tem um menino aqui, tem um brother aqui. Tem um brother aqui. Ela vai pular pela janela, eu acho. Vai. Vai pular. Pulou. Bora, buba, bora, buba. Morreu. Mamou, mamou. Mamou, mamou. Beleza, caião. Não, sabe? Ô, cara, ô, cara, ô, cara. Tu não vai conseguir sair, não. Eu vou até deixar ela correr e cansar. Eu sou idoso, né? Eu não posso correr muito. Vai ficar girando aqui. Pronto, carreguei. Corre, 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 véi. Corre, véi. Corre, véi. Ela vai tomar choque. Executadíssima, bora. GG, 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 GG. Toma. 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 Mais um vindo correndo aqui, mano. Vocês estão de putaria. Vocês estão tudo querendo morrer. GG. Rapidão. Vai ter que passar por mim, tá ligado, né? Eu não vou nem correr. Eu vou correr, vai, vai, vai. Corre, corre, corre. Corre. Aí, véi, vai, véi. Olha o buba chegando atrás. Ah, eu fiquei. Fiquei stunlock. Mas ela não passa, né? Ela não passa. Sai, buba. Sai, buba. Minha kill, buba. Sai, buba. Sai, buba. Vai. Mamou, mamou, mamou. Ela vai tomar um choque. Ela vai tomar um choque. Ah, o buba. Eu também caí. Ela tá... Porra, tá muito... É, fio. Dois que o nosso. Dois que o nosso. Aí, pô. Ô, putarinha do cara. Ah, e os caras tudo tomando choque. Dois para a vala. Porra, o buba tomando stunlock. E eu ficando bugado. E eu tô... Mano, primeira partida eu tô divertindo já, tá? Primeira partida eu já tô me divertindo. Vamos alimentar o velho. Eu tô com 100 de sangue. Achou. Achou, brother. Peguei. Tá muito escuro, cara. Tem que adicionar um filtro. Acabou. Matamos três, pai. Olha aí, ó. Carregamos, pai. Carregamos. Roubamos as kills dos caras, na real. Vamos tentar não fazer barulho pra acordar o velho. Vamos ver se é uma boa vida. Quer jogar stealth nessa partida? Então vamos ser stealth. Vamos jogar stealth. Vamos jogar stealth. Não, quem dá spawn no basement é só o buba, né? É. Mas às vezes os outros descem. Só que se eles fizeram isso, é só eu sair pela porta. Que ele abriu. E tu fecha a porta na cara dele. E aí ele toma instante. Mas ele só consegue descer se a gente fizer barulho. É porque me falaram que todo mundo nasce só no basement. Tem como eu nascer em outro lugar? Não. 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 Como é que eu parei de correr? Aí, parei. Eu disse que eu tô numa seca. Oh, shit. Fudeu. O buba já tá no meu encalço aqui, o buba. O buba é meu boi. Pô, meu boi. Ó, vou despegar uma partida. Nois maker disabled. Salve, salve. Bubba chegando, buba chegando. Abriu a porta? Abriu a porta, foi? Não, tô quase. Ainda não, falta pouco. Eu não sei nem onde é a porta pra sair do basement. Onde é? Tem três portas. Ah, e o buba chegou em mim. Puxa vida. Vamos falar o que eu quero falar. Eles já vão poder descer, viu? E a gente pode subir. Agora que já acordou o véio, pode fazer barulho. Eu tô fazendo buba. Tô abriu a porta. Tá acampando. Ah, com a porta amarela ali, né? Amarela ali. Ah, tá. Beleza. Ih, ele tá ali. O buba tá acampando na porta. Eu tô só correndo atrás dele. Óbvio, mano. Deixa algum buba na terra que não... Espera, alguma coisa? Nossa, é, mano. É um bagulho que me deixa... Não tem isso, mano. Ainda bem que eu esperei tu passar. Estunei o buba, estunei o buba, eu acho. Estunei p*** nenhuma. Corre, negão. Eu vou lá pra fora. Tô nem aí. Ah, eu dei de cara com ele. Dei de cara com... Eu passei atrás do brother. Não. Eu vou ficar aqui agachado. Eu vou ficar aqui agachado. Também lá fora? Ah, mano. Eu tô me focando aqui, hein? Isso aqui é... Ela já tá chorando já, cara. É favoritismo. Favoritismo de tonelação, né? Acho que ele me achou aqui. Nossa, mano. Como é que ele me viu? Aí, o cara é cego. O cara é cego. Então, esse... Esse buba é cego demais. Killer, tudo é cego desse jogo. Eles são tudo cego, pô. Mas é porque é em terceira pessoa. Geralmente você pensa que em terceira pessoa é melhor. Mas é muita coisa pra olhar, né, cara? Aí, ó. Exatamente. Bobalhão passando ali, ó. Pergunta, esses ossos que você passa e faz barulho. Se você quebrar eles, eles... Eu vou te dar um porradão se tu vier aqui. Se tu vier aqui, eu vou te dar um porradão. Não, você não... Não, 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 não. Eu não consigo, não consigo. Olha o Sedex. Ah, quem que é você aí? Sou eu. O cara escapou. Alguém escapou. Não, não, não. A gente escapou pra uma outra área. Não, apareceu ali no canto. Alguém escapou. Algum sobrevivente escapou. Não, ninguém escapou. Tá todo mundo aqui. Não, pô. Apareceu ali. Escaped. Não sei quem escaped. Ué. Não, escapou do porão, pô. É. Ah, tá. Aí, eles estão se juntando pra me pegar. Mamou. Mas você é um burro. Cara, aqui a gente vai voltar pro... Quem que tá... Perdeu, perdeu. No tanque. Pra abrir a válvula pra gente poder escapar. Ixi, eu tô no lugar errado, ó. Tô meio idiota aqui, ó. Eu acho que ele tá aí, ele tá aí. O jogo tá bonito. O velho gritou, não gritou? Eu acho que eu achei uma coisa importante. Calma aí. Perguntei esses ossos. Achei a válvula. Achei a válvula, boys. Vem pra saída principal. Eu não sei com onde é a saída principal. Me perdoe. Eu não sei, velho. Eu tô aqui. Eu tô tentando descer. Cuidado. Tô indo pra aí. Tô aqui na porta que você abriu e fez barulhão. É isso, é isso, é isso. Eu tô noiado ou é aqui embaixo que diz? É embaixo. É lá no... Tá. Eu acho que é por esse caminho aqui que eu peguei. A válvula é aqui? O bagulho de pressão? É aqui mesmo. É aqui mesmo. Você achou? Achei, achei. Mano, não desce. É lá em cima a saída. Eu vou abrir aqui embaixo. Vocês têm que estar lá em cima. O que é isso que eu ia falar? Não vamos descer, não. Não vamos descer, não. Vocês sabem... Leva ele pra saída. Eu vou abrir agora. Vocês fiquem escondidos lá, pô. Ah, a saída vai brilhar em amarelo. Eu não sei onde é a saída, pô. Onde é que você tá? Vai brilhar em amarelo. Vai brilhar em amarelo. Vai brilhar em amarelo a saída. Você fica só escondido, beleza? Quando abrir, você mete o pé. Ixi, ó. O Heath Hacker tá aqui. Ah, não. Não tá, não. Tô ligando, tô ligando, tô ligando. Se prepara. Pode me achar. Se prepara que vai ser caótico. Ele tá do meu lado, ele tá do meu lado. Ele não tá te vendo não, mano. Tá te vendo não, tá te vendo não. Caralho, burpa, velho. Me achou, me achou, me achou. Achou, achou ele mesmo. Usa buraco. Pula em buraco e fica pulando que eles não conseguem te pegar. Vou tutar os dois nele, mano. Ai, 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 mano. Juntaram. Juntaram 32 caras aqui. Três em você. Eu tô só de longe olhando. Eu tenho um plano. Como que tá aí? O meu termino vai acabar. Mano, eu tô super escondido. Ai, será que o cara me viu? É por isso que ele tá vindo aqui? Acho que eu perdi ele de vista. Vai abrir a porta principal, tá? Eu tô subindo aqui no telhado. Mas vai fazer um barulho do... Ai, caí no chão. Caí. Tô dando recovery. Mas você consegue se levantar, se ele não achar. Levantei. Cadê a porta? Não tô achando. Ai, meu Deus. Vai fazer um barulho do cara. Eu tô vendo o cara ali em cima. É ali perto, viu? É ali perto. O cara que tá lá em cima. Tá bom, tá bom. Sou eu, sou eu. Abriu a porta, abriu a porta. Abriu a porta, boys. Aonde? Aonde? Abriu a porta, boys. Eu tô vendo, eu tô vendo. Eu não tô vendo. Foge, foge, foge. Eles tão tudo indo pra lá. Eu vou sair pelo outro lado. Foda-se. Cara, eu não vi a saída, cara. Vai, caralho, vai. Vai, porra. Fugi. Saiu? Fugi, vai. Fugi, vai. Fugi. Eu não sei onde é, mano. Eu não sei onde é. Meu Deus. Mano, tava do meu lado a saída. Ah, velho, eu sou atropelado. Meu Deus. Não para, velho. Ah, fui. Eu fui encontrado. Eu não vou saber viver, não, gente. Corram e sejam felizes. Diga minha esposa que eu a amo. Eu vi. Eu cheguei, ela fechou. É, tudo bem. É, pai Fits, acho que só tem você e mais um. Acho que é só eu, pai. Fecharam a saída. E agora? Como é que faz pra escapar de novo? Pior que eu tava com a outra válvula na mão. Beleza, tem como eles fecharem a saída. Então, como é que faz pra fugir de novo? Pra abrir ela de novo? Fazer a mesma coisa? Vou falar e abrir de novo. É, pai Fits, eu vou ter que ir lá. De novo. Você tá vivo ainda? Eu escapei. O Hakai não, morreu. Eu morri, o Sega. Caralho, tá aberto esse portão? Os caras nem ligaram. Oi, boa. GG, GG, GG. Ué, não escapou não? Não contou não? Agora escapou. Escapou. Eu espero ter ajudado você que é novato nesse jogo. E eu queria te fazer uma pergunta. Por que ninguém lembra mais do Prime de Red do Dead by Daylight? É exatamente o que eu falo no vídeo que tá na sua tela. Agora, beba sua água com seus vegetais. E nunca deixe essa pessoa maravilhosa.